Eu vou pedir ao sol E é assim, temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um assim O nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos E eu nem meio as estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você A gente é assim Temos tanta coisa em comum Você tem marca em mim E pra você não sou mais um assim O nosso amor, tão forte como a noite Perfeito como o dia Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Ganhando em meio as estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Eu vou subir as nuvens Pra desenhar o teu sorriso E no azul do céu Vou ver os seus olhos Brilhando em meio as estrelas Fico flutuando Em minhas digitais Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender É incondicional Você tem a forma exata Pra me prender Em você Já tenho um pouco de você Eu sigo seus sinais Assim nunca vou te entender Eu sigo seus sinais Pra me prender Em você Eu sigo seus sinais Eu sigo seus sinais